E vamos lá, estamos de volta com mais um Kona Exiles, a Saga na Floresta, amigos, é isso aí galera, estamos aqui de volta no Kona, a Saga na Floresta, pá, nice. Bom galera, o negócio é o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente tem que construir aqui o nosso depósito para a gente encher de baús e encher de recursos, porque muitas coisas que a gente vai construir vai depender desses recursos que vão estar aqui dentro, né. Mas, precisamos fazer algumas bancadas e algumas coisas também, cara, e a gente precisa fazer baús de metal, amigo, bagunça doida aqui no meu inventário, hein, ser louco, foi o seguinte, ó, tem uma tendinha aqui, deixa eu ver se dá para colocar ela aqui, aqui eu acho que dá, hein, colocar ela mais para cá. Isso, amigo, só espero que ela não atrapalhe ali, né, ali em cima, né, aí, se atrapalhar, lascou, amigos. Ainda bem que o Fulcon não colocou isso aqui no bazar, né, ainda bem que não deu tempo, né, senão nós estávamos lascados, né. Bom, então, como eu disse, não adianta nada eu fazer aqui e depois eu vou, se eu for preencher com alguma coisa, ó, tá bugado aqui, ó, o machado. Fulgou, amigo. É... Então vamos buscar minério, vamos buscar um pouco de minério de ferro, eu estou pesadão aqui, deixa eu guardar algumas coisas aqui, cara. Vamos guardar onde aqui? É, deve ser pedra e madeira, cara. Não, é pedra, cara. É pedra, couro, butina, sangue, é tudo aqui, cara, você é louco. Pera aí, vamos guardar do outro lado ali, né. Nice, ó o sol, ó o sol pegando aí, amigo. O lugar aqui é da hora, tá. Topzera, amigos. Bom, pra quem tá começando agora, aqui é a... É a casa do carpinteiro, breve a gente vai fazer a mesa do carpinteiro quando chegar nos 60. Tô quase lá, né, tô quase, né. Vamos lá. Nossa, tranqueira doida aqui, cara, mas vamos guardar aqui tudo aqui mesmo. Que vai ser aqui mesmo, mano. Depois a gente organiza isso tudo aí, né. Vamos ver aqui, tem o que aqui? Pedra, madeira, amendoim. Tem tudo aqui, cara. Cabe um pouco de coisa aqui, né. Não, mas essa butina aqui também tá pesando bastante, né. A gente buscou as... 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 As teias de aranha que a gente ia fazer... No caso, seda de aranha, né. A gente ia fazer as armaduras. Ah, já apareceu até aqui algumas armadurinhas aqui dos dançarinos. Também apareceu aqui a armadurinha do ilusionista que era ontem. Deixa eu ver o que que tem mais aqui. A armadura horrível aqui da... Da... Do passo de batalha. Cadê a de samurai aqui? Aqui, ó. Essa aqui precisa de camadas de seda, cara. Armadura chata, hein. Oi da cara ainda tem... É chato pra poder fazer ainda, cara. Vamos lá, hein. Guarda o osso aí. Coro também. Sangue. Deixa eu ver. Pimenta. Bora. A gente precisa fazer baús urgente mesmo, cara. Olha aí, ó. Tá osso. Temos um lacai aqui. Não vamos usar ele agora. Ó, já fizemos 174 sedas aqui. Se chegar em 60, poder fazer a seda encamada também, né. Então já viu, né. Então a gente tem que upar. Vou fazer o seguinte. Vamos guardar isso tudo aqui. Não, tijolo. Isso aqui, reforço. E isso. Ah, a gente tem que fazer uma mesa também. Ah, não. A mesa já tá aqui em cima já aqui, ó. Aqui em cima vai ser meu quarto. Não vai ser o... Ó, a gente já pode ir fabricando de uma vez aqui já, ó. Coloca fazer uns 190 de uma vez aí. Nossa. É, isso aí. Aqui vai ser meu quarto. Tem que arrumar ele ainda. Muita coisa. Nossa, amigo. Tem muito trabalho aqui ainda, galera. A saga na floresta tá longe de acabar. Vamos ver aqui. Esse ouro. Eu coloco pra cá. Esse tijolo endurecido pra cá também. Essa flecha joga fora. Não vou usar isso. Coloca essa caveira aqui também. Pimenta do lado de cá. Coloca isso daqui. Vamos só esvaziar o nosso inventário aqui pra gente poder... É, pegar mais minério de ferro. Porque tá osso. Papel higiênico. Coloca aqui também. Já tem muito. Nice. E aí, mano? Quando eu precisar de couro, estarei aqui, tá? Fique aí. Vamos lá. Ó, o lugar aqui é top, cara. Ó, não ganhou até um enfeite aqui de graça. Aí, ó. Um barco quebrado aqui, ó. Vai ficar nice. Ainda bem que a Funkon liberou isso aqui pra poder construir aqui perto, né? Senão ia ficar horrível, né? Mas enfim. Vamos pegar um minério de ferro aí. Achou um local aqui. Ali na frente eu acho que tem, né? A bazinha do nosso mano aí. Nosso brother. Aí, ela vai crescendo já. Já tá protegendo ela. Daqui a pouco a Katombi vai vir aí, amigo. Katombi aqui tu vai ver. Cabuloso, tá? É a serpente, amigo. Ó, a serpente mata a lacaio. Só o boss. Só o boss serpente, amigo. Ih, essa lamanda já me viu. Vai me dar uma guspida, cara. É um bicho desgraçado aqui lá. Ó, busca longe, cara. Ó. Vamos ver se ela vai guspir. Não vai guspir, não. Maravilha. Tô fora. Que chato, cara. Não sei agora, né? Antes era chato pra caramba, cara. Já morri umas duas, três vezes nesse lugar aqui. Porque essa lamanda maldita aí. É, não tá atacando, não. Maravilha. Milhão ainda. Vamos lá. O papagaio tá aqui. Daquele jeito. O Zé Carioca. Ah, não. Esse aqui é o pica-pau, né? O Zé Carioca tá... Nossa, tem uma bicada um no outro ali. Vocês calma aí, ó. Tá louco? Ah, esse dá XP pra caramba. Que eu vou matar esse aqui. Isso, amiga. Olha o frango. Olha o frango aí. Ó, se lascou. Ó, dá XP. E se pegar aqui também. Eita caramba, que isso? Ó, tomei uma guaspada aqui. Ou eu apertei o botão errado aqui? Não entendi. Achei que tinha tomado uma guaspada aqui e ainda eu vi um... Essa lamanda, cara. Vamos lá, vamos lá. É o seguinte. Isso, amigo. Pra ajudar a upar lá. O upa também. Se matar esse bicho aqui. E ainda... Nosso passo de batalha ainda tá sendo feito. Que nóia. E ainda... Pra armar a criatura ainda. Upa ainda. Upa também. Não, mano. Eu vou matar só você aqui que tá ficando de noite aqui. Vai ser uma nóia eu pegar minério aqui de noite. Nossa, já tô cheio, cara. Eu vou jogar tudo fora. Ah, upei. Maravilha. Sai fora lá. Não tô com fome agora. Isso aí. Essa butina não era pra ter vindo pra cá, cara. Olha o ovo aí. Joga o ovo fora. Pena também. Vamos lá farmar. Já tá ficando de noite. Porcaria. Vou voltar de noite, cara. Nem tocho fiz, cara. Nossa, amigo. Vamos, 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 vamos. Pegar o minério ali. Colocar, derreter. Pra gente começar a fazer um monte de baú. Ah, acho que a gente tem que fazer madeira moldada também, né, cara. Ó, aqui tem bem. Dá pra nós pegar aqui, hein. Escuridão. Nossa. Vou fazer uma coisa aqui, cara. Colocar o som aqui, cara. Cadê o som? Cadê o som da floresta, amigo? Aí. Nossa, lascou, hein. A lua subindo lá, ó. Como? Agora eu me ferrei. Esqueci de fazer a tocha. Como é que eu vou fazer isso aqui? Fazer o seguinte. Vamos pegar assim mesmo, cara. Que dá pra enxergar aqui. Tô chegando nada, cara. Opa, opa. Achamos. Tamo pesado já. Tá bom. Pegamos 590. Quase. Aumentar aqui mais ainda. Maravilha. Lua cheia, amigo. Aí ajudou nós, hein. Aí sim, hein. O imbecil aqui não trouxe a tocha. Vamos lá, vamos lá. Ó a musiquinha do Kona, cara. A musiquinha do Kona é muito da hora, né, cara? Sente o drama aí. Vamos lá, vamos atravessar aqui. Ó o castelo do nosso humano aí, nosso vizinho. Tá como? Tá daquele jeito, hein. Vamos lá, vamos lá. Tá amanhecendo, hein. Vai amanhecendo daqui a pouco, hein. A luz já tá indo embora. Ó a salamanda maldita. Ui, rapaz. Olha só a desgraçada, cara. Nossa, miserável. Sai fora, bicho. Vai, quase me matou, hein. O veneno desse aqui é traiçoeiro, amigo. Vai com menos pouca lá. Opa, deu uma travada aqui. Não sei por quê. Eu acho que tá dando uns estalos na música de vez em quando, cara. Eu tô achando que isso é problema na... No áudio do Conor. Depois da atualização que teve aí, cara. Eu acho, né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos colocar derreter aqui, hein. Coloca aí. Não, não, não. Galho, não. Você tá doido? Colocar madeira. Vamos montar madeira aqui. Tem mais madeira aqui? Não, não tem. Coloca essa botina aqui que tá atrapalhando tudo. Isso me atrapalhou pegar mais coisas ainda. Vou falar nisso. É, a gente vai ter que pegar. De qualquer forma, a gente vai ter que pegar madeira. Não tem como. Acho que eu vou pegar é por aqui mesmo, cara. Vamos ver se tem um nomeado aqui. Quem sabe tem um nomeado aqui? A gente já coloca aí na gaiolinha ali, né. Não tem não. Aqui costuma dar um nomeado arqueiro, né. Costuma dar, né. Vamos ver se aquele ali é. Não, não é. Nice. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Ó, aqui, ó. Maravilha. Já dá pra gente fazer. Ah, pega essa calça aqui também. Já dá pra gente fazer um caixote aqui, eu acho, né. A gente vai precisar de madeira. Vamos pegar madeira aqui. Cadê o machado? Tá aqui, ó. Nice. Fiquei pesado aqui já, cara. Ah, joga essa calça velha fora aí, cara. Vamos lá. Ah, que só faltou as bananas, cara. Podia ter colocado as bananeiras aqui, cara. Aqui, ó. Bananeira aqui, ó. Mas eu com as bananas, né. Você pegava elas aqui e elas serviam de alimentação. Foi um conto mesmo, eu vou te falar, cara. Ó, falta disso, cara. Mente. Também os caras criaram esse jogo aqui na época. Era só pra poder ter treta, né. PVP, né. Eles não imaginavam que ia fazer tanto sucesso no PVE, né. Ah, tá. Tem que colocar aí na outra, cara. Cadê a outra? Tá em cima. Ah, não. Eu não tenho. Ah, é a do carpinteiro. Eu não fiz ela ainda, cara. Nossa, amigo. Ah, deixa eu ver lá dentro da... Onde vai ser a casa do carpinteiro. Se não tem nenhuma pequena aqui. Ó, tem sim, ó. Quer colocar a grande aqui, mas... Isso. Olha, faz logo umas cinquenta e tantas aí que a gente vai encher de baú. Agora sim, a gente tá relax. Já pode pensar em começar ali já, novamente. Aqui, desenvolver nossa base aqui, ó. Vamos lá, amigos. É isso aí, hein. Vamos ver que aqui vai ser a cozinha, né. A gente vai mobiliar por dentro ainda. Vamos guardar algumas coisas aqui. Pra poder a gente não ficar pesadão. Isso. Aí pega madeira e pedra. É o que a gente precisa agora. Vamos lá, hein. Vamos lá, vamos lá. Mas vamos fechar aqui. Aqui. Eita. Agripei, amigo. Vamos ver aqui. Ó. Colocar assim, isso aqui. Não, isso aqui vai ser um depósito, né, cara. Ah, mas pode colocar. Não tem problema, não. Ih, não. Preciso de barbante. Deixa pra lá. Isso aqui vai tudo virar madeira resinada depois, cara. A gente vai fazer de madeira resinada. Então, não vai fazer muita diferença, né. De madeira resinada, eu ainda considero uma das melhores construções aqui no game. Uma janela aqui. Não é nada mal, né. Um batentezinho. Pá. Maravilha. É isso aí. Vai demorar isso aqui, hein. Que isso, amigo? É louco. Vocês viram? Que doideira. Vamos ver aqui, vamos ver, amigos. Bom, pra dar estabilidade vamos ter que fazer isso aqui, ó. Senão não dá estabilidade. Então, a gente precisa fazer isso aqui também pra gente poder ir subindo, né. Ó. É necessário fazer isso aqui pra dar estabilidade. Pra dar estabilidade, né. No caso. Vai demorar, amigos. Bom, aqui... Aqui é... Em volta... Não, amigo. Ali embaixo, não. Vai ter duas partes assim. Isso. Aí. Nice. Vamos colocar aqui. Aí, amigo. Vamos ter que subir. Vamos ter que subir. Não vai ter como. Maravilha. Isso. Ó, já tá ficando vermelho ali. Vocês viram, né. Lascou. Aqui a gente coloca... Esse aqui, não. Este. De cá. Este. Eita, caramba. Acho que foi errado aqui, hein. Foi, foi, foi o errado. Vamos lá, vamos lá. É esse aqui. Nice. Indicar... Este. Aí sim, amigo. Aqui, a gente coloca... Para não dar problema lá em cima. Um pilar. Ah, eu sabia. Sabia. Sabia que você queria zebrar aqui, cara. Volta para o inventário. Deixa eu ver aqui, onde a gente vai pôr. Ah, vamos colocar isso para cá aqui. É, não vai caber aqui não, mano. Opa, vai. Nice. Aí sim. Está de boa. Maravilha. Agora, aqui, amigos. A gente vai subir estela no alto. Vai demorar para arrastar isso aqui, amigo. A gente vai fazer um depósito alto. Vai ter escadas. Até vou fazer a escada de uma vez aqui. É, pode ser uma escada aqui mesmo, cara. Ó, aqui mesmo. Isso. Mais uma. É no alto, amigo. É no alto, escada. Aí sim. Aí. Nice. Essa é a altura. Daqui de baixo com ali em cima, né? Ó. A gente vai levar isso aqui uns três andares a mais. Vai ficar um chapuleto isso aqui. Vai demorar, amigos. Imagina eu poder passar isso aqui para madeira resinada. Tô lascado, hein? Nossa, cara. Deixa eu ver uma coisa. Será que convém fechar isso aqui de uma vez aqui, cara? Acho que dá até para a gente fazer uma porta daqui. É, dá para fazer. Até o alicerce já está aqui já. Coloca aí. Isso, amiga. Aí. Vai ficar top, hein? Aí sim, mano. Precisamos de barbote. Acho que tem barbote aqui, hein? Opa. Vamos ver se tem barbote aqui. Tem. Vai dar para fazer a porta, hein? Opa. Estou esquecendo daqui também. aí. Aí sim, amigo. Maravilha. Mais uma porta de cá. E uma daqui. Aí sim E agora a gente vai levando isso aqui Vai ter algumas partes Diferentes lá pra cima, né Pra poder A gente colocar as partições Dos baús Pra poder não ficar muito Também bagunçado, né Mas enfim Bom, então é isso aí, galera Tá aqui Já achei um local aqui Que já ficou sem Sem pilar, ó Colocar Aí sim A gente vai ficando por aqui Esse foi o maior episódio de Kona Exiles A Saga na Floresta Olha o maldito bug que você fica caindo É esse aí, vamos ver se a Fulcon vai arrumar esse aí Sei lá, hein, acho que não vai não, hein Mas enfim, bom, então é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui, obrigado por assistir E você que tá assistindo agora pela primeira vez Se inscreva, deixa o like aí, amigo Kona Exiles só está apenas começando aqui Na Saga na Floresta, amigo Bom, então é isso aí, galera Ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!